É para esfriar. Presidente, eu acho que aqui, nós que somos essa imensa forja onde se retempera o espírito da brasilidade, nesse sentido do equilíbrio, porque aqui todos os estados, o nobre estado de São Paulo, locomotiva do país, tem o mesmo número de senadores que um estado pequeno como o Acre. Nós temos na vocação, na índole, na gênese, esse princípio de acalmar as coisas, de esfriar as coisas, de ponderar novamente, de pensar de novo, de reescrever, e o Senado tem se apequenado nesse espírito porque as medidas provisórias chegam aqui sempre na data de vencimento, e o Brasil perde, perde a nossa nacionalidade, perde nós todos. Nos 185 anos do Senado Federal, eu chamo a nação a refletir sobre a instituição que tem, sobre a importância. É triste ver o vilipêndio constante do Senado e dos senadores. As iniciativas que aqui tomamos, muitas vezes, são completamente distorcidas nesse dilúvio de ódios e paixões que são as sociedades modernas. Quando nós não somos como executivo, não somos como judiciário. A mídia sabe que há instrumentos nos outros poderes. Nós somos um poder pacífico. Aqui entram milhares, centenas de milhares de pessoas. Aqui falam todos. Aqui não se cala a voz de ninguém. Os gabinetes são abertos. Aqui existe o espírito da democracia. E talvez seja isso a maior afinidade, a maior identidade que temos com o nosso povo, com o povo brasileiro, que sustenta essa casa, embora aqui no Congresso Nacional já tenha havido muita discussão do Brasil se tornar, como a maioria dos países do mundo estão se tornando, nações apenas unicamerais. Mas eu venho aqui, Sr. Presidente, renovar toda a minha fé no espírito do Senado Federal, na nossa vocação, no destino que temos cada um de nós traçado pela liberdade que nos garante a Constituição brasileira e, sobretudo, pelo respeito ao direito, pelo culto à liberdade, pela generosidade cristã da nossa alma e por esse instinto que temos de ser, de sermos todos brasileiros, aqui nessa casa e não em outro lugar, no Congresso, mas especificamente no Senado Federal, nos debates, nas nossas discussões, à luz da nossa história tão rica e tão bonita e com a felicidade de ter líderes que também sofreram tanto, que passaram por angústias que, para nós, outros senadores, têm sido uma lição. Um calvário constante. É impressionante o preço que se paga para a honra, para se ter a honra de servir ao povo no Senado Federal. É um preço alto. Aliás, que diga Juscelino, que diga o próprio Zé Bonifácio, patriarca da independência, que depois foi exilado e tantos outros brasileiros que passaram e que imaginaram e que sonharam com o Senado Federal e que pagaram um preço tão alto. Mas nenhum preço é tão alto quando celebrado com ardor cívico no altar da nossa pátria. E essa casa tem sido um altar da pátria. Creio, Sr. Presidente, que juntos haveremos de construir o Brasil dos nossos sonhos.